Eu sou o Marquinho Mendonça, instrumentista de cordas, toco a guitarra, o violão, o bandolinho, o cavaquinho, às vezes arrisco na viola também, e a percussão, sempre estou estudando percussão também. E compositor, procuro compor músicas, escrever, gosto e cultivo a música, muita música instrumental, mas canções, a literatura em cima da música também. E músicas de todos os gêneros, música brasileira, música cubana, música americana, música africana, música regional, muita música regional. E a minha influência maior, eu sou um músico, basicamente um músico de rodas, roda de choro, roda de tambor de crioula, roda de boi, roda de jongo, samba de roda, rodas de improvisos, rodas, a minha prática e aprendizado e talvez o prazer musical, está muito ligado às rodas, a música feita em convívio com os músicos e a música para dança. Música de todos os tipos, porque eu acho que a música também, ela, das artes e das ciências, a música talvez seja a que permeia, que atravessa mais todos os campos, né? Ela vai desde a reza até a festa, até a literatura, até toda a filosofia, ela está presente em todas as áreas da vida. Música de todos os campos, né? Música de todos os campos, né? Amém. 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 Amém.